e salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a moda que a gente tá vivendo hoje em dia no Brasil que é do SUV que é utilidade utilitário esportivo tá porque tá vendendo tanto porque o brasileiro tem gostado tanto e mais algumas coisas beleza bom você tá chegando até aqui já deixa o like se inscreve no canal isso é muito importante ajuda muito no crescimento do canal beleza bom pessoal no Brasil a gente já teve muita muitas modas né automotivas quem não lembra aí antigamente que no Brasil era praticamente um dos únicos países que gostava muito de carro duas portas né eu lembro quando eu era pequeno todo mundo só queria carro de duas portas falava que carro de quatro portas era coisa de taxista né lembro muito disso quem for mais novo provavelmente não vai lembrar mas depois com o tempo teve a moda do das cores né pessoal só queria duas cores de carro ou era preto ou era prata depois uma época só queria um carro branco e por aí vai então hoje qualquer moda que tá vigente no mercado carro SUV porque SUV eu vou falar para falar para vocês para montadora o que que é mais vantajoso fazer um carro sedã ou um SUV pessoal para montadora sai muitas vezes muito mais barato fazer um carro SUV do que um carro sedã principalmente esse sedã médios um carro SUV sai mais barato por quê porque ele é praticamente um carro um carro apenas um pouco mais alto ele tem menos porta-mala muitas vezes não chega até o mesmo espaço que um carro sedã tem não tem muitas vezes tanto equipamento de seguranças e por aí vai carro SUV principalmente esses de entrada geralmente são carros mais simplificados pessoal o carro sedã geralmente tem um custo maior para montadora porque porta-mala maior tem que ter outros detalhes e tudo mais então para montadora um carro SUV sai o mesmo preço praticamente com sedã ou às vezes é mais barato e o que acontece como a procura tá muito grande por SUV geralmente elas colocam um preço muito mais alto do que um carro sedã hoje em dia tá bom então as montadoras estão lucrando muito com carro SUV que é a modinha que tá hoje e para o público em geral porque estão comprando tanto SUV geralmente é simples pessoal altura do solo tá geralmente são carros um pouquinho mais altos e vai de cada um né eu acho que pegou uma modinha aí um vai no embalo do outro por aí vai eu pego um SUV porque acho um pouco mais alto do que um carro sedã que eu tinha acho então não tão confortável como um carro sedã que realmente carro sedãs hoje principalmente os médios são muito mais confortáveis mas eu peguei mais por causa da altura do solo e para ter uma revenda depois muito melhor mas sem dúvida nenhuma um carro sedã um carro grande assim é muito mais confortável é muito melhor em curvas e por aí vai entendeu mas hoje como a modinha é SUV então acabei pegando um SUV aí para ter uma revenda depois muito melhor mas comenta aí para gente que mais você o que você acha que o brasileiro tem querer tem preferido pegar SUV porque você acha aí coloca aí os pontos positivos de um SUV pontos negativos o que que você acha você pegaria um SUV ou você pegaria o mesmo dinheiro pegaria um sedã às vezes até um sedã mais completo ainda que que vocês colocariam comenta aí para gente pessoal vamos bater um papo aí na descrição dos comentários tá bom e trocar e trocar uma ideia beleza obrigado todo mundo tem assistido nossos vídeos deixa o like se você não for não tiver deixado like ainda se inscreve no canal e se quiser entrar em contato com a gente para parceria alguma coisa nosso contato tá na descrição beleza obrigado todo mundo tem assistido nossos vídeos obrigado todo mundo também que tem assinado o canal isso tem ajudado assistindo muito o canal crescer beleza valeu e até o próximo vídeo em falou E aí